Oi gente, e no vídeo de hoje trago para vocês essa planta aqui, você já conhece essa planta? Se conhece, coloque aí nos comentários qual o nome que você conhece essa planta. Essa planta é vassourinha, vassourinha doce. A vassourinha doce é uma planta medicinal também conhecida como coerana branca, ganha-que-ganha-colar, tupi-saba, vassourinha cheirosa, corrente rocha. E ela é muito utilizada no tratamento de problemas respiratórios como asma e bronquite. E essa planta, ela pode ser encontrada também em lojas de produtos naturais e algumas farmácias de manipulação. Então vamos ver para que serve a vassourinha doce. A vassourinha doce serve para tratar problemas de pele, como coceira ou alergia, problemas gastrointestinais, como cólicas, má digestão e hemorróida. Assim como problemas respiratórios, como catarro, tosse, asma e bronquite. Além disso, pode ser utilizada no tratamento de corrimento vaginal, vaginite, infecções urinárias, dores de ouvido, diabetes, malária, pernas inchadas e varízes. E as propriedades da vassourinha são muitas. Então vamos ver as propriedades. A vassourinha doce inclui sua ação adstringente, antispasmódica, anticonceptiva, antidiabética, adstringente, antismática, antisséptica, febre fuga, depurativa, diurética, expectorante, tônica, digestiva e hemética. E como usar a vassourinha doce? Podem ser utilizadas todas as partes da vassourinha doce para fazer chás e infusões. E para o chá, contra tosse, colocar 10 gramas de vassourinha doce em 500 ml de água e deixar ferver por 10 minutos. Depois, deixar amornar, colar e beber 3 a 4 xícaras por dia. E os efeitos colaterais da vassourinha doce? Não tem efeitos colaterais, mas é contraindicada para mulheres grávidas. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like, se é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo que é muito importante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.